Mais, há outras mais, mas muito assim Eu não quero as outras, nem super lindo Nem eu me entendo, e a ti me prendo Mas muito mais Eu preciso ver-te, quero saber Se vou perder-te, se vai dizer Que também dou-te, o vos te és mais Mas muito mais Amar tanto é demais O mar que ação foi por um dia Antes de ser dançada O mar que ação foi por um dia O mar que ação foi por um dia Mas hoje o tempo é mais gravado E não tem medo da canção Cantar no tempo e na cidade E não tem medo da canção É a canção, estou por um dia O mar que ação foi por um dia E não tem medo da canção Mas não tem medo Depois de ter o tempo assim espera Com nós, vivemos que estás É a canção, que a sensão já recebida Eu se conheço o autor Eu já conheço o meu amor Nunca mais a você tem sofrer o meu amor Nunca mais a você tem sofrer o meu amor A canção é uma canção Moreira Oh bonita É morar nos altrais E nem acreditar Com os cabelos Láfios de roupa Sorriso aberto Ao sol da manhã Vá lá cantando Por entre os cigais Com cigarras E pardais O cagolinho Pra se enfeitar O cagolinho Pra se perfumar Olha os cabelos Que o que aconteceu Foi no tempo Que é o que aconteceu Moreira Oh bonita Vá se enfeitar Vá se enfeitar Que é o dia que estás Sempre mais bonita Moreira Oh bonita Namoradas mortais Ninguém acredita Oh moreira Oh bonita Cada dia Santa bonita Oh moreira Oh bonita Namorados mortais E ganha feliz Aleluia Tão solto Tão solto Como o cérebro Tempo Tão solto E atrás Tão solto Um milagre Foi por que a importar O meu acaricante, no meu frio de pará Fica em teu amante, no primeiro olhar Fica em teu amante, no primeiro olhar Bonito! O meu amor, o meu acaricante Minha aventura Minha altura Já todos sabem, futuro ao Deus Olha que a vida tem mais paz Nenhuma espanha, nenhum sinal E como Deus não se tinha Passar a sua história sem ver ninguém E como que sonhas perdoa Flor do mistério, perdoa inventor Mulher do poema, escrito amor E não um dia qualquer Tu serás a minha mulher Sempre queria o sol Sinto o teu corpo a liberar Dentro de mim O teu respirar O teu respirar A saudade A saudade A saudade Aいうこと E eu difiro Amém. 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 Amém.